Fala galera, beleza? Olha o pessoal que está aqui na AJCEL Cursos, olha que satisfação. E aí, tudo bem pessoal? Recebeu o pessoal, o Heraldo do canal Gestão de Assistência, Luiz Izatec, do curso Manutenção de Celular, olha aqui, personalidade Cristiano InfoCel JK, e o nosso amigo Tiago Danatcel, monstro nas placas também. E essa galera não está aqui a toa não, vem surpresa por aí, né galera? Com certeza. É isso aí, vem novidade, fiquem ligados aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais, que em breve vocês terão maiores informações. Vamos deixar o link aqui abaixo do vídeo, fica ligado em todos os canais aí. Isso aí. É um prazer participar dessa reunião, hoje eu conheci pessoas maravilhosas, só conheci pela rede social, e o projeto me agradou bastante, eu estou firme, forte, meu compromisso está assinado em baixo, eu vou mandar o presente. Maravilha, a situação é nossa. Estamos vivendo de mudança aí na educação, e o Cristiano já deu a dica, projeto aí, aguarde. Eu também só tenho a agradecer a galera, a galera que acompanha aí, não só eu, mas o canal de todo mundo aqui, e o Cristiano já conheço aí há bastante tempo, já tenho os anos, o Heraldo também, pessoal do AJC, o Alisson Antônio, sem comentário, que é a segunda vez que estou vindo aqui, e Luiz conhecendo hoje, prazer, prazer, e é isso pessoal, aguardem novidades, que em breve teremos novidades aí pra vocês. Legal, só pra finalizar, ainda faltam três pessoas aqui, com essa galera, segredo, como é que fala? Vamos falar dois, que já é certeza absoluta, e o terceiro a gente deixa oculto, por enquanto. Fala aí um, o professor André Sisp, que também vai fazer parte desse projeto, e o outro? O outro é o William Santos, do canal William Celulares, também já está a presença confirmada. E faltou um camarada, que eu tenho certeza que ele vai fazer também, mas eu não vou divulgar, porque ele não confirmou. E se ele não vir, a gente vai lá buscar ele. A gente vai buscar ele. Ele tem que vir, vai ter que vir. É isso aí. A gente coloca uma foto dele lá, simulizando lá. Exatamente. A gente faz tipo aquelas fotos de farmácia, assim, e põe o corpo inteiro dele lá. Só pra conseguir. Se ele não tem resposta, todos os estilos vão buscar ele. É isso aí. Quero que venha também. Então, pessoal, muito obrigado de verdade, por vocês terem vindo aí, e chamar a Jatacea pra participar desse projeto. A gente foi muito feliz também. Mas é tudo meu, me senti em casa, me senti muito à vontade, pra conversar, pra cafezinho, gostei bastante, né. Estamos bastante. Estou aqui com pessoas que realmente parecem boas há muito tempo. Mas se eu sou de Paulo, já se parecem mais temporal, mas o Luiz, os outros amigos da Jatacea, eu conheci hoje, mas na presença foi, foi igual, né. Como se nós conhecêssemos mais no tempo, que a amizade fosse de antes, né. Então foi muito bacana, e só temos a manhã. É isso aí. Vamos mudar a educação da nossa profissão. Essa é a dica que o Antônio falou e eu repito aqui. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.